Se você tem essa planta aí na sua casa, você tem uma mina de ouro. Se você não tem, corra agora mesmo em qualquer floricultura para você comprar essa planta aqui, que eu já vou te falar o nome, caso você não conheça, porque você vai ver. Se você tiver essa planta aí na sua casa, ela vai mudar a sua vida. Sejam muito bem-vindos, eu sou Josias e você está no canal Loucos das Plantas. Se você gosta de conteúdo sobre plantas, inseticidas orgânicos, adubos orgânicos, qualquer conteúdo de planta, já clica no botão aí embaixo para você fazer a sua inscrição no canal e já deixa o seu like, tá? Já esmaga no like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível, tá certo? Então vamos para o vídeo. Bom, então caso você não conheça, essa planta aqui no meu país se chama Zamioculca. Isso mesmo, Zamioculca, ela tem um nome assim meio estranho, mas não tem problema, não leva em conta o nome, tá certo? É uma planta que tem ela verde assim e ela também tem a preta. Eu já vou mostrar para você, tá? A espécie preta, mas tem outras espécies também. Tem uma espécie que chama-se Variegata, tá? Que ela tem aí uma cor diferente, tem um branco realmente muito linda, tá? É uma planta muito fácil para você cultivar, tá? Você vai cultivar ela longe do sol forte, é uma planta de interior ou meia sombra. É uma planta que não pode ficar no sol porque senão ela começa a amarelar. Por que essa planta é fácil de ser cuidada? Porque ela pode ficar vários dias sem água, isso mesmo. É uma planta que não gosta muito de água porque aqui, ó, na raiz ela tem umas batatas. Se você ficar molhando muito essa planta, o que que acontece? As batatas, elas ficam encharcadas e a planta acaba apodrecendo, né? Ela apodrece e o galho sai assim, ó. Aí você perdeu a planta. É uma planta que você deve molhar aí mais ou menos em torno de uma vez a cada 15 dias é o suficiente. Os galhos dela, ó, vai crescendo assim e eles tomam a forma e eles vão tombando. É uma planta que fica realmente muito bonita. No vaso, ela gosta, tá? Do substrato bem drenado, tá? Ela não gosta do substrato encharcado, tá? No Feng Shui, é uma planta que traz a harmonização do ambiente. Realmente vai trazer a cura, tá? Você tá precisando aí harmonizar o ambiente da sua casa, trazer a cura. Essa planta aqui, ela tem o poder de trazer a cura pra sua casa. Então, realmente, o seu ambiente vai ficar bem harmonioso. Se você deixar aí na sua sala, realmente vai chamar muito a atenção. Porque é uma planta que ela cresce, tá? Bastante. Ela tem um crescimento lento, porém ela cresce muito, tá? Os galhos realmente ficam muito grandes assim. Essa espécie aqui, ela nasce verde e ela fica verde para sempre. Esta é a espécie preta. Ela nasce verde, depois as folhas ficam pretas, tá? Então, ela nasce verde assim. Depois, com o tempo, ela vai ficando preta. Então, esta daqui é outra espécie da Zamioculca. Muito fácil de ser encontrada em qualquer garden, em qualquer floricultura. Então, você vai lá e fala que você quer Zamioculca, tá? Então, aqui ela tem umas batatas, tá? Essas batatas, elas vão absorvendo água, tá? Para você fazer a muda dessa planta, realmente, é muito simples. Vocês vão pegar uma folha assim. E vocês vão colocar na terra, tá? Assim. E daqui vai nascer uma nova muda, um novo galho da sua Zamioculca aí, depois de alguns meses. Então, realmente, é muito fácil. É uma planta que vai trazer muita alegria aí para a sua casa, para a sua sala, para o seu quarto. Ela pode ser aí colocada em qualquer ambiente da sua casa. Só não deixa ela no sol. Ela não gosta do sol forte. Então, se você não tem, corra agora mesmo aí em qualquer floricultor para você comprar essa planta aqui, para harmonizar a sua casa, harmonizar a sua sala. Zamioculca. Tá certo? Então, se você gostou, já esmaga no like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar. Sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. E já corre aí no Garden para você comprar esta linda planta aqui, para você harmonizar a sua casa. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.